CRIAÇÃO, 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 CRIAÇÃO AÍ, O GRÓ! A honra é uma homenagem, cadê as minhas chuprinagens? Presentes no baile, gritam! Cadê vocês? Ai meu Deus, que pressão é essa? Que fruta, né? A maiora tá aqui, ó! F de força, U de união R de rainha do movimento que é bom A de amizade, C de coração A de autoridade, U de organização O dois não está sozinhos, a coisa é reunião Campeões reuni do parque, boa vista, camarão Equipe poderosa, o lacão dormiu E quem não gostou?